Quase metade dos consumidores do Paraná acredita que vai comprar na Black Friday e que essa oportunidade vai trazer vantagens. Mas os especialistas também alertam. Antes de sair aceitando qualquer oferta, a dica é fazer pesquisa de preço. O Rodrigo já está no esquenta. Há uma semana da Black Friday, o desafio é conferir os preços para saber se na famosa sexta-feira de queima de estoques vai mesmo valer a pena. É um computador novo, um computador mais potente. Então eu fiz uma pesquisa junto com um primo meu, a gente pesquisou ali hardwares diferentes, placa de mãe, monitor, teclado. Salvei essas informações e agora estou dando uma olhada nos sites para ver justamente qual é a diferença de valor, se vale a pena ou não comprar. A alta do dólar e a pandemia parecem não intimidar os lojistas. É só dar uma voltinha rápida pelo centro para se deparar com vitrines tentadoras. E olha, nem quem fica em casa escapa dessa. As maiores ofertas e o maior volume de vendas são esperados aqui na internet. Segundo a Fecomércio, 44% dos paranaenses vêm em vantagem na campanha. O número é quase o dobro do ano passado, quando só 22,3% consideravam a data vantajosa. Ainda assim, o Procon orienta a pesquisa antes da compra. Posso comprar, preciso de fato, o preço está bacana, pesquisar. A pesquisa não deve se restringir somente ao comércio online. Ela deve também abranger o comércio offline, o comércio de rua, que o consumidor acabe encontrando diferença de preços, diferença nas condições de pagamento. Mas cuidado para não gastar todo o 13º salário ou ainda se comprometer demais com as condições facilitadas de pagamento. A boa notícia para quem optar pela compra online é que dá para voltar atrás. Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, por exemplo, pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento. Então, ele recebeu o produto, pensou não era aquilo que ele queria, ele pode devolver e reaver o dinheiro pago. Direito de reclamar o consumidor sempre tem. Se eventualmente o produto apresentar algum defeito e tal, o consumidor tem os mesmos direitos como se ele tivesse comprado fora da Black Friday. Tem que ficar de olho justamente para você ver até o que você espera, aquilo que você precisa. E acho que também não atropelar demais, falar, pô, agora que está tudo em desconto, vamos comprar tudo, vamos aproveitar tudo. Não, dá uma segurada, respira, pesquise com calma e daí com certeza você vai achar o melhor preço e o produto que você está realmente esperando.